Salve família! Bom, é normal sentir fome durante o jejum? Sim, não, talvez. É muito mais complexo do que tudo isso que eu vou falar, mas sim, é normal, né? A gente fica sem comer, e quando a gente fica sem comer, a gente sente fome, né? Então, é normal. Só que assim, jejum, ele é uma palavra muito ampla, é muito aberto, né? Existem muitos protocolos de jejum e existem muitas formas de fazer de jejum, né? Tem aquela forma tradicional, que é o jejum de água, né? Você toma apenas água, não come nada, e não toma nenhum suco, nem nada, nada além de água. Esse é o jejum tradicional. Mas também tem o jejum seco, que você não toma nem água. Tem o jejum de suco, que você só toma suco. E tem o jejum de fruta também, e vários outros protocolos, então é complexo. Mas por que é normal a gente sentir fome durante o jejum? Primeiro, é preciso entender que não é fome de verdade, né? A gente chama muita coisa de fome, né? Qualquer sensação que a gente tem na barriga, que venha depois da gente não comer algo, a gente associa a fome, né? Então, aquele blul, blul, aquela coisa estranha, aquele burlinho na barriga, aquela sensação de acidez na barriga, tudo isso são coisas que são resolvidas, né? Que desaparecem depois que a gente come. Mas isso não quer dizer que seja por falta de nutrientes, né? Você pega uma pessoa muito gorda, você imagina que ela tem vários estoques de comida, o corpo todo dela tem estoques de comida. Mesmo assim, essa pessoa muito gorda, ela sente muita fome, né? E ela fala, ah, eu sinto muito fome, eu como muito. Mas ela não é fome, não é fome, porque essa pessoa não tá com falta de comida. Se ela ficar sem comer, o corpo dela tem reserva pra vários dias. Mesmo assim, ela sente que tá morrendo. Não tá morrendo. Não tá morrendo por conta de falta de comida. O que ela tá sentindo, na verdade, é uma limpeza no intestino, é uma limpeza ali no sistema digestivo. E se a gente come durante essa sensação, o corpo vai parar com essa limpeza pra poder iniciar a digestão. E aí, esse desconforto vai embora. E aí, a gente acredita que isso é fome, mas não é fome. É só um desconforto na barriga. E aí, é importante que a gente não se precipite, não entre em pânico. Se você estiver fazendo jejum, estiver sentindo alguma coisa, não entre em pânico. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é ver qual é o protocolo que você tá seguindo. Se é um jejum seco, se é um jejum com água, se é um jejum com frutas. Porque dependendo do protocolo que você estiver seguindo, você tem reações diferentes. Mas a dica básica é, primeiro, não entre em pânico. Se você estiver sentindo fome durante o jejum, vai conversando com o seu corpo. E você precisa saber em que dia que você está no seu jejum. Se está no primeiro dia, isso é óbvio. Primeiro dia, segundo dia. E aí, é normal que no primeiro dia você sinta bastante fome. Porque é aquele dia de impacto, né? Você vem anos comendo e aí naquele dia não come. O seu corpo, ele vai sentir um impacto. E aí, essa mudança muito brusca vai fazer você sentir vários tipos de sensações. Principalmente sensações associadas à fome. E aí, quando sentir essas sensações, não entre em pânico. Converse com o seu corpo, né? Fala, olha amigo. E isso é só uma consequência do que você está passando. Tenha calma. Isso vai passar. O segundo passo é beber bastante água. Porque quando a gente está fazendo uma limpeza, a gente precisa de água para limpar. Se você está limpando a sua casa, você vai precisar de água para limpar a casa. Você joga água, em geral, depende da limpeza. Mas se você jogar água ali, você vai limpar mais rápido. O corpo é a mesma coisa, né? Você joga água, toma bastante água e você vai sentir que você vai eliminar muito mais rápido coisas, né? E se você tomou água e essa sensação parou, é porque não era falta de nutriente. Era só uma limpeza, tá? Então, 80%, sei lá, 80%, 90% das fomes que a gente sente, elas são resolvidas com água. Então, a primeira coisa a se fazer é tomar bastante água. Toma bastante água, né? Se você estiver fazendo no jejum, é importante que você tome pelo menos 2 litros de água, né? Isso vai variar de pessoa a pessoa, mas os 2 litros aí é garantido, né? Então, sentiu fome durante o jejum? Lembre-se que isso é normal, que isso é parte do processo que você está passando. E tome bastante água. Outro ponto importante é entender quais são os dias mais críticos, quais são os dias mais difíceis. Eles costumam ser entre o terceiro e o quinto dia. Eu não sei por que isso acontece, eu não sei, mas essa é a média. Se você observar, se observar e observar outras pessoas, você vai ver que o terceiro e o quinto dia, do terceiro ao quinto, são os dias mais difíceis. Você sobreviver esses dias, você vai ver que vai ficando mais fácil, né? Mas aí depende do protocolo do que você estiver seguindo, né? Esses são os dias de maior intensidade de detox, né? Mas o porquê são exatamente esses dias, eu não sei dizer. Se alguém souber, me manda aí nos comentários, que eu vou gostar muito. Mas esses são os dias mais críticos e é normal você sentir fome no terceiro, no quarto ou no quinto dia, tá? Outra coisa importante com o jejum é você saber como quebrar o jejum, né? É a coisa mais importante, você saber quebrar o jejum e saber quando quebrar. Se você passa ali seis dias sem comer e sem sentir fome, e aí lá no sétimo dia você sente fome, talvez seja o momento de quebrar o jejum, né? Mas aí você precisa saber. Você precisa ter alguém te acompanhando? Não precisa, né? Mas se você tiver alguém te acompanhando, pergunta pra essa pessoa. E às vezes a fome, ela é falta de nutrientes, mas assim, é depois do terceiro dia, depois do sexto dia, às vezes depois do décimo quinto dia. Demora, tá? Pra você chegar na fome real, assim. Em geral, é só limpeza. E aí na dúvida, tome água, tá bom? Se alguém tiver aí fazendo jejum, tiver dúvida, precisar de ajuda, pode mandar nos comentários ou pode mandar no meu WhatsApp que eu respondo, beleza? Gratidão! Até uma próxima!